No projeto Estúdio B, grandes times da história do Beira-Rio, o foco hoje é o Grenal do Século. O time, o grande time do Internacional, que jogou o Grenal do Século no estádio Beira-Rio e ganhou do Grêmio 2 a 1. Um dos protagonistas do time do Internacional naquela época era o lateral-direito Luiz Carlos Vink. Foi um jogo emocionante, eu imagino que um dos jogos que mais marcou na tua carreira, Vink. Demais, né? Por ser um Grenal e uma semifinal de brasileiro, né? Então, realmente foi muito marcante e a maneira como aconteceram também as situações dentro de campo, né? Nós estávamos perdendo o primeiro tempo, de 1 a 0, a expulsão do Casimiro. Vai para o intervalo, né? Com toda aquela tensão. E no intervalo, as pessoas falando que o Grêmio já estava festejando no seu vestiário, abrindo champanhe. Então, aquilo realmente nos deu um ânimo a mais. O Abel fez uma troca, né? Colocou um time ainda mais ofensivo. Com o Diego Aguirre, né? É, o Diego Aguirre e tirou o Leomir. Então, poxa, nós ainda ficamos mais ofensivos com o homem a menos, né? Uma loucura, né? Se fosse pensar nos dias de hoje. Mas, realmente, ele era muito audacioso e ele falou, agora vocês vão lá e resolvam, né? É. Um pouco mais, assim, desse intervalo de jogo. Porque intervalo é o momento em que o técnico pode realmente mudar uma situação. E o Internacional foi para o intervalo perdendo de 1 a 0 e com um jogador a menos. Então, como é que foi exatamente essa conversa de vocês, esta palestra com o técnico Abel Braga? Bem, nós chegamos ali no intervalo. É normal que você chegue um pouco abatido, né? Mas ele começou a falar e nos motivar e mostrar que nós tínhamos força para reverter aquele momento, né? E que aquilo ali ficaria marcado na história para sempre. E, realmente, aquilo ali nos motivou bastante. Falou que nós tínhamos que resolver dentro de campo que nós tínhamos qualidade, né? Ele não faria aquela substituição se ele não conhecesse o grupo que ele tinha em mãos. Então, ele fez a substituição acreditando de que nós poderíamos reverter. O Edu iria cobrir mais aquele lado esquerdo, né? E o Diego chegando com o Maurício e o Nilson na frente. O Norberto e o Luiz Carlos Martins no meio. Então, no caso, o Edu voltaria para repor mais a marcação do lado esquerdo. E deu certo. E nós fizemos um grande segundo tempo que ficou marcado para a história. Vamos dar uma conferida nas imagens. Vamos ver o time, por exemplo, que jogou. Vim que o Grenal do Século, que aparece lá, o Tafarel estava naquele time. Tu e o Tafarel eram jogadores de seleção brasileira na época, né? Isso. Nós éramos jogadores de seleção. O Tafarel, eu, o Nenê, o Aguirre Garay, Casimiro. Casimiro, que foi o jogador expulso ainda no primeiro tempo. Isso. Norberto, o Leomir, o Luiz Carlos Martins. Maurício, o Nilson e o Edu. Quer dizer, nós tínhamos um ataque. Na época, realmente, eram três atacantes, né? O Edu que vinha recompor um pouco, fazer o quarto homem no setor de meio campo. Mas era um atacante pelo lado esquerdo. E não jogou o Luiz Fernando Rosa Flores, que era titular daquele time, né? Isso. O Luiz Fernando, eu acho que estava machucado, né? E não pôde. Ou suspensa, eu não me lembro bem agora. Então, o Luiz não pôde fazer aquele jogo. Era o Luiz que jogava e não o Leomir, né? Era Norberto, Luiz Carlos Martins e Luiz Fernando. Vamos dar uma conferida nas imagens daquele grande jogo, a vitória do Internacional no Grenal do Século. E por isso, no Estúdio B, no projeto Grandes Times da História do Beira-Rio, nós estamos trabalhando em cima do time que ganhou o Grenal do Século. Quer ver uma imagem tua que vai aparecer daqui a pouquinho nesse jogo, Vink? Está lembrado dessa jogada aí? Sim. É? Era o Edu, né? Que estava fazendo a jogada ali pelo lado esquerdo, não era? É, o Edu. Que era o ponteiro esquerdo, não. Não, não, esse era o Diego Aguirre. Ah, o Diego Aguirre. Já. Que entrou no intervalo. Isso, já é um lance do segundo tempo, né? Perfeito. Um lance pelo lado esquerdo, houve falta no Diego Aguirre e aí vem uma cobrança de falta tua. Com uma extrema perfeição, a bola foi no travessão. Lembra da falta, então, cobrada por ti? Bati a falta, achei que no momento a bola ia, acabou batendo no travessão e teve a sequência do lance. Perfeito. Perfeito. E agora, os gols daquela grande vitória. Incrível, estava 1 a 0, quase 80 mil pessoas no Beira-Rio, Vink. É verdade. Assim, olha, aquilo ali chega a arrepiar a gente, né? O grito do torcedor. Não tem como você não buscar forças, né? Eu me lembro de vários jogos e esse foi um jogo marcante nesse sentido. Nós, um homem a menos, no caso, e nos transformamos talvez em dois, três a mais até no segundo tempo. Sim. Esse gol aí, cobrança de falta pela esquerda do Edu e um belo gol de cabeça do Nilson, que era o centroavante. O Edu batia muito bem, né? E o Nilson era um exímio cabeceador também, cabeceava muito bem sempre. Tanto que ele foi o goleador, eu acho que desse ano, do Campeonato Brasileiro, né? É, se não me engano, foi realmente o goleador. Mas um cabeceio perfeito, né? Perfeito, perfeito, é. E esse foi o gol de empate do Internacional no Grenal. E ainda teria um outro gol. Sabe que a gente está mostrando o gol por vários ângulos, outro aí com o cruzamento, que também foi muito bom do Edu, que era o ponteiro esquerdo do Internacional na época. É, o Edu fazia muito bem aquele lado esquerdo do campo, né? Ele tinha uma batida de bola perfeita, né? E tinha velocidade também para usar a linha de fundo. Cobrou muito bem, o Nilson foi muito feliz no cabeceio, né? Na marca do pênalti. Essa bola, quando passa ali do primeiro pau, geralmente ela entra na marca do pênalti. Eu trabalho isso muito também na minha equipe hoje. E o Nilson estava presente ali naquele momento. Perfeito. E o segundo gol foi lance com o Maurício no lado direito. O cruzamento exatamente lá no segundo pau. Olha como o Maurício leva essa bola, o Vink. Conta pra gente esse lance aí. Esse lance, né, Benfica, é um lance que o Maurício foi, teve o drible, né? E, olha só, ele tirou dois da jogada e foi fazer o chute cruzado, que geralmente a gente fala, né? Hoje o Abel também falava muito. No momento que você adentrou a área ali e tem uma diagonal, chuta cruzado. Porque se ela passar a área, alguém vai estar chegando lá do contrário. E acabou que o Nilson acompanhou a jogada do lado contrário e finalizou. Muito bem. E esse segundo gol, bom, esse sim estremeceu o Beira-Rio naquele que foi identificado depois como o Grenal do Século. Ah, daí foi fantástico, né? Porque você, com um homem a menos, empatar o jogo. Já o empate, né, já era um feito muito grande. E depois ainda virar pra dois a um e ganhar o jogo. Então era fantástico porque nos colocava na final do campeonato. Nós estamos falando de fevereiro de 1989. E no dia seguinte, a Zero Hora estampava aquela manchete lá, Vink. Inter-heróico vira o jogo e elimina o Grêmio. Assim exatamente? É isso mesmo, né? A gente relembra esses momentos. E fica muito feliz de ter tido a oportunidade de participar, né? Estar presente nesse jogo. Eu acho que isso aí ficou marcado pra mim, pro torcedor, pra todos aqueles que tiveram a oportunidade de participar naquele momento. No Projeto Estúdio B, o papo com Luiz Carlos Vink, integrante, protagonista do grande time de 1988-89 do Internacional, que ganhou o chamado Grenal do Século, 2x1 no Beira-Rio. Vink, muito obrigado. Um grande abraço, Benfica. Muito obrigado por ter participado desse momento. Obrigado, Benfica. Sous-titrage ST' 501 Legenda por Sônia Ruberti